Bom dia, bom dia minha galera, bom dia Bora pra mais um dia, segunda-feira dia 23 de setembro Vamos por cá Estivemos aí no Barbacena, vamos fazer a primeira entrega aí Finalizar o primeiro contrato Sem Deus Bem noitei ali no Barroso, 20 quilômetros de Barroso aqui Estourado, 22km Passando aqui pelo posto da Polícia Militar Abraça a corporação aí das Minas Gerais O solzinho tá bem de frente aí Parar pra tomar um café ali pra me informar onde fica esse foro aí Tem que ver que o rapaz passou dois endereços aqui, meu Avenida Sanitária e a outra Avenida Higino Teixeira, não sei do que lá Tem que ver qual que é o certo, né Abraça aí a galera do Barbacena Viu, mudança tá chegando aqui, hein Certo, tá doido Nosso pão de queijo, cadê o pão de queijo, menino, que eu tô com fome Fiz aí onde é que é esse pão de queijo Fiz aí onde é que é esse pão de queijo Será que é aqui? Não Não acharia Lava jato E aí tiozinho Vamos passar aí Cuidado aí Atravessar a pista aí Então nós vamos sentindo aqui o centro, né Daqui a pouco nós vamos atravessar 040 Aí pra ir pra Piraúba Vamos pegar aqui pro centro Centro do Barbacena Parque de exposição a 300 metros Já editei outro vídeo ali, hein, galera Daqui a pouco nós jogamos aí no YouTube, hein Vai ficar tudo atualizadinho agora aí, viu A viagem agora vai ser curta Eu não vou pra muito longe, não, galera Daqui eu quero voltar pra São Paulo Bum, porque eu já vou voltar com a mercadoria aqui do Piraúba, né Só vou arrumar um complemento só aí E já voltar Vamos arrumar hoje, arrumar amanhã Vamos ver o que Deus prepara aí Semana que vem nós temos uma viajada longa aí Então Vou pegar mais leve Tá dizendo centro pra direita aqui Então vamos entrar aqui, né Será isso mesmo? Eu li errado ali, hein Não? Acho que tá certo, né Acho que tá certo, né Um lugarzinho pra tomar um café aqui Aí, ó Centro direto, ó Então tá certo Direto e reto O que que é aqui do lado direito aqui? É um hospital Galera tudo indo trabalhar aí, ó Tá calma nessa hora aí Estão descendo do ônibus Estão descendo do ônibus Estava ali de madrugada ali ouvindo uma rádiozinha boa, viu, rapaz? Galera de Minas Gerais Galera de Minas Gerais aí Abaixa o aplicativo aí Liberdade FM 92.9 Pensa numa rádio top, cara Faz ano que eu não vejo rádio boa assim, viu? Show de bola O programa Brasil Cabocla do meu amigo aí Renato Alessandro Abraço aí, Renato Você tá doido, cara? Que programasse, viu, cara? Não vão se arrepender Abaixa o aplicativo Se a cidade de vocês pegar essa rádio aí É lá de Belo Horizonte, né? Se pegar, só abaixa o aplicativo Aí eu fiz aqui Lá de Lá dos meus diademas lá Eu tô vendo Aí tem a vó Vó Placidina, se não me engano Que chama Faz A partir das 5 horas Tá com ele lá Sentado Ele tá risado demais, viu? Muito engraçado Abraço a você também aí, vó Vó Placidina Acho que é isso aí Aí, de vez em quando Entra lá a Renata Marques Também pra Atualizar as notícias aí Do dia a dia Show de bola Rapaz, não tem uma padariazinha Pra tomar um café Pra se informar Eu acho que eu tô no caminho certo Eu podia colocar fora Mas sei lá Apareceu tanto Floro, não sei do que Fora, não sei do que Aqui não, né? Fora é um só Eu nem procurei ligar ainda Porque Queria tomar um café Eu ia me informar Mas tá difícil achar esse café Vou ter que ligar esse Esse Razer aqui Não vai ter jeito não Razer não, né? Eu uso o Google Maps mesmo Eu não uso o Razer não Olha, tem que se informar Pra onde que eu vou aqui, ó Acho que vou ter que parar aqui Pra dar uma Colocar aqui no mapa Que engraçado, né, cara? Vai pra sete horas da manhã Você não vê nada aberto, né? Que estranho Já voltamos aí, galera Vamos lá, galera Vê se nós achamos Tá pertinho aí Dos quilômetros A igrejona bonita Aqui lá de esquerda Aí, ó Padaria e mercado Fechado Vamos trabalhar, gente Vamos acordar, gente Sete horas da manhã Padaria fechada Então tira Esse nome de padaria Deixa só o mercado Você tá doido? Isso não existe Ó o batalhão da polícia grande Aqui, ó Eu acho que Eu vou estar atendido rápido aí Aí, ó Lanchonetinha aberta ali Mas Tá chegando aqui Vamos E aí eu vou entregar Pra uma construtora Acho que tá trabalhando Aí dentro do fórum Continua em frente Na rua Teófilo Otoni Então é capaz de De lhes receber Logo cedo Se fosse pro fórum mesmo Aí era roça, hein? Talvez só dez horas Nove horas Em seiscentos metros Seu destino Estará à direita Deve ser esse prédio Na frente ali, hein? Ou não? É não Seiscentos Seiscentos metros ainda Vou botar um flotone Vamos ver se vai bater as ruas Que ele botou aqui Por isso que eu não tô botando Muita fé Estou achando estranho A vida sanitária A rua Higino Higino Teixeira Não sei do que Agora se eu botei fora Aqui não saiu nada Desse nome aí Desse nome Desses dois nomes Vamos lá Olha a letra pertinho Aqui mesmo Se não for Engraçado, né? Tá chegando Tá chegando Bora semáforo Bora que bora Agora aqui a rua É Belisário Pena Já mudou Essa travessa aqui É Pereira Teixeira Vamos ver se vai sair Um daqueles dois nomes Que ele passou Aí eu boto fé Eu digitei aqui fora O Barbacena Seu destino está à direita Aqui, ó É aqui, ó Tem que se informar Aqui Tem que se informar E encostar aqui mesmo Poder Judiciário Sujeito a rebote Então tem que me informar Galera, estamos de volta aqui Em 200 metros Curva suave à esquerda Na Avenida Pereira Teixeira Realmente é nessa Avenida Sanitária Aí eu me informei ali no fórum Uma que tem dois fórum Já começou por aí Já começou por aí Tem dois fórum E agora Agora está fazendo outro fórum Não sei se vai mudar Um desses dois Para esse novo O rapaz falou assim Não, não A Avenida Sanitária lá É onde está fazendo Um fórum novo Então é isso Ele viu ali O cara dando certo Para entrar para a esquerda Eu parei para ele entrar Depois ele vai direto É para acabar Mas belezinha Então agora está fácil Está a 400 metros Então vai ser lá Que nós vamos jogar no chão Rapidinho Fé em Deus Só que é o seguinte Ele mandou a nota fiscal Aqui pelo WhatsApp É coisa Eu mando ele imprimir Aí depois ele assina E mando para o rapaz lá Não vou caçar lugar Para ficar Imprimindo papel não Cê está doido E esse homem aqui Foi fera viu Já depositou dinheiro Integral todinho Na saída de São Paulo Difícil hein Transportador Eu quero fazer isso aí Ah já fechou já Pelo amor de adiós Pelo amor de adiós Agora eu vou dar um pausa aqui galera Senão vai ficar aqui um tempão Bora 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 acelera Vou pegar para a esquerda aqui A Avenida Sanitária É agora tem que ver Para que lado que vai né Onde é que está fazendo Que não tem número Ainda colocaram isso Ainda sem número ainda Pelo que o rapaz falou É para o lado esquerdo Vire a esquerda Na Avenida Sanitária E depois chegaremos ao destino Por que esse ônibus parou ali Não vai O que que está acontecendo aí O rapaz saindo de ré lá Bora que bora Minha Logaria indiana Onde nós fomos entregar Lá em Toflotone Lá no centro De distribuição deles Logaria aí é forte Aqui no lado das Minas Gerais E agora Eu vou para a esquerda Ou para a direita Vou arriscar para a esquerda Depois que a cozinha Nós volta Esse cruzamento aí Pegar É a Avenida Sanitária Farolzinho demorado Meu Ah deve ser esse prédio ali Acertamos galera Acertamos galera Deve ser esse prédio do lado direito Aí ó Deve ser esse prédio aí Do lado direito Aí Só se informar Cadê a portaria Para se informar Parar por aqui Porque esse Está no meio Já dá ré Nós dá ré Falou minha galerinha Bora lá Chegar em Piraúba Ali Nós começamos a registrar Para vocês mais aí Fiquem com Deus Isso aí Minha galerinha BR 040 Daqui a pouco Nós vamos sair dela Aí agora Em 600 metros Houve a faixa da direita Para pegar a rampa De acesso Para o bar Cataguase Vai sentido O bar Nós já passamos aqui Já Já descemos a serrinha Ali Vamos passar de novo Por cá Use a faixa da direita Para pegar a rampa De acesso Para o bar Agora é para Rio Pomba Até Peraúba Galera de Peraúba Gil mudança Está chegando Oito horas E quarenta Minutinhos Já estamos vendo A carguinha Galera De Juiz de Fora Para São Paulo Graças a Deus Depois do almoço Nós já coleta Ali E acelera Bota para acelerar Menino Aqui nós continua Na BR265 Olha o cachorrinho Na pista Na verdade É a mesma rodovia Que eu parei Para fazer o rango Lá Na Naquele Aquele ponto De apoio Que eu estava Lá Não sei se eu ponho Diesel aqui Já R$5,60 R$5,59 Acho que é melhor Pôr aqui Já Ou dá para ir Até Juiz de Fora Acho que dá para ir Até Juiz de Fora Lá o preço Se não tiver A mesma coisa Pode estar Mais barato Olha o radar 40 por hora Eita Caralho Tem que parar o carro Aqui na rodovia Não sei se está funcionando Esse radar Para falar a verdade É aqui Que vai descer Uma serra Serrinha boa Serrinha boa Menina Serrinha boa É um lugar bonito danado Muita banana aqui no pé do morro Muita banana aqui no pé do morro Quer banana? Mais pra cima do morro essa pedra Na montanha Eita 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 Andou Andou chovendo aqui Toda vez que eu passei aqui Não tava verdinho, verdinho assim aqui não Deu uma chuvinha boa aqui, graças a Deus Esse rio tá cheio Só que essa região da zona da mata mineira aqui é difícil o rio secar aqui porque é muita nascente É muita nascente aqui perto Olha Eu tô Eita 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 Um A Um Tem que pular Movimentada Essa BR aqui Porque ela liga ali A 040 Aí a galera aí De Ubar, Viçosa Rio Pomba Visconde de Rio Branco Piraúba Tudo acessa aí Pra ir sentido Belo Horizonte aí Por aqui Cai na 040, 040 Você sobe e cai no BH Então é isso aí Bora que bora